Um clássico de matadores, Marcelinho do Corinthians contra a Viola do Santos na disputa pelo título de principal homem gol do país. Um duelo que terminou com dois tiros certeiros do mais novo artilheiro isolado do campeonato brasileiro. 11 gols pra cada lado. Em um dos lados, Marcelinho, capitão do time, camisa 7, jogador da nova seleção. As tentativas são muitas. Escanteios, faltas... Um dia de quantidade. Enquanto do outro lado, o dia foi de qualidade. Viola infernizou a vida de Marcelinho. Pouco tocou na bola no primeiro tempo, mas quando tocou, foi certeiro. 1 a 0 para o Santos. No segundo tempo, ele continuou sendo a estrela principal. Jogadas que fizeram a torcida do Santos levantar nas arquibancadas e vibrar. E depois, Viola com a bola. Pênalti marcado. Polêmica entre goleadores. O que começa a preocupar é a arbitragem contra a gente, que toda vez tem pênalti. Eu acho que qualquer carrinho por trás é falta. E dentro da área, cal. Recorremos ao Domingão do Faustão. A regra é clara. A Arnaldo César Coelho. Vê que o Rodrigo toca na bola, a bola vai pra lateral, veja lá. Toca na bola. Aí, o que o Viola fez? Dobrou o joelho e enganou o juiz. Errou? Claro. Marcação errada. Cobrança perfeita. Primeiro uma respiradinha a la Hortência. E depois o tiro. Certeiro. Fatal. Pontaria. E pose de matador. 2 a 0, Santos. Esse duelo acabou. O rival aceita e reconhece o novo artilheiro. Mérito pra ele. Realmente buscou essa liderança. Mas ainda tem muitos jogos pela frente ainda. Parabéns pra ele. 13 gols pra Viola no campeonato. Camisa 9 às costas. Agora ele é isolado. O maior goleador do Brasileirão. Vocês viram quem é o Viola. De personalidade, altamente profissional. E sempre presença na área pra fazer os gols. Ele é Viola. O alegre e impiedoso matador. Fugirão todos. Só ficando ele e eu. Eu atirei. Ele atirou. E nós trocamos tantos tiros. E até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele. Ele garanta.